Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmião, prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Dessa vez eu vou ouvir Marco Rodrigues cantando uma canção chamada O Tempo. Então não perca tempo aí meu amigo. Nossa, falei isso, foi sem querer, eu juro. Já se inscreva aí no canal, se você gosta de boa música, vai por mim, esse canal é pra você. Então vamos lá, pega uma bebidinha bem gostosa, já compartilha o vídeo aí nas suas redes, pros seus amigos virem conhecer o canal do Johnny do Carmião e vem reagir comigo! O Tempo não espera pela gente, mas eu espero por ti. O Tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. O Tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Sei que não vai ser diferente só por dizer que sim. Querer-te despida na pele derrendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música pra ti. Porque eu também choro, quando me desarmas, e agora canto o que perdi. Porque houve um Tempo em que eu te tinha só pra mim. No começo eu até achei que ele fosse cantar naquele tom baixo a música inteira. De repente ele me solta essa voz. Vozeirão lindo do Marco Rodrigues, uma voz até aguda, cara. Ele chegou em umas notas altas. Pelo alcance dele me parece ainda ser um barítono. E eu tô percebendo aí, alguma coisa aí até me lembrou um pouquinho as músicas do Luiz Trigacheiro, viu meu amigo? Não sei se eles são da mesma região, tem as mesmas influências talvez. Mas eu tô me lembrando bastante do estilão do Trigacheiro aqui. Muito bom. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música pra ti. Porque eu também choro, quando me desarmas, e agora canto o que perdi. Porque houve um Tempo em que eu te tinha só pra mim. Só pra mim. O andamento da música é bem lento, né? O que dá espaço pro cantor mostrar mais dramaticidade, né? A música romântica, ela é sempre assim. Você tem uma interpretação muito mais passional. Quando o andamento é mais lento, você tem mais espaço pra fazer isso do que uma música rápida, cara. Esse que é o segredo, né? Até depende muito do que você quer passar, o que você quer transmitir com a sua música. O Marco Rodrigues sabe disso muito bem. É uma música belíssima, cara. Muito bem construída. Tem um acompanhamento bonito pra caramba também. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música pra ti. Só espero que o tempo te traga até mim. É uma belíssima canção, meu amigo. Gostei, viu? É claro que uma música lindíssima dessa só podia ter sido sugerida pelo meu querido amigo aqui. Paulo Mealha. Paulo, obrigado, meu velho. Quando o Paulo manda a música, eu sei que vem coisa boa aí, viu? Dessa vez, claro que não foi diferente. Uma música lindíssima que eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Então se você gostou, já pode deixar aquele like aí. Essa é a hora. Se não gostou também, pode pôr o dedão pra baixo sem problema. Mas me fala por que, pelo menos, né, meu amigo? E te vejo no próximo vídeo, meu amigo. Fui!